Agora ao balanço das últimas 24 horas do Instituto de Medicina Legal, é com você Jéssica, põe na tela! Olha, nesta quarta e quinta-feira foram registrados no Instituto Médico Legal sete corpos, muitas vítimas de morte violenta por arma de fogo, entre eles o Rodrigo Vinícius de Almeida Oliveira, de 24 anos. O Rodrigo foi vítima de um homicídio lá em Carira, morreu lá no local e não chegou a ir para o hospital. Outra vítima de morte violenta por arma de fogo foi um jovem no bairro Santa Maria, o Fernando da Silva, de 21 anos. Também com ele, um outro rapaz que não teve o nome identificado e nem a idade, mas morreu também vítima de homicídio no bairro Santa Maria. Um outro caso é de uma jovem, uma jovem que também não teve o nome identificado, ela foi vítima de uma queimadura lá em Itabaianinha, em Itabaianinha, e foi levada para o Hospital de Urgências de Sergipe, mas não resistiu. Voltamos ao estúdio. Obrigado Jéssica, eu falava há pouco sobre o cabo da PM, que faleceu na madrugada de hoje. A produção me passa ao cabo Marcelo, que por muito tempo trabalhou no COPE, no COE, ao lado do Coronel Yunis. E o Marcelo se sentiu mal durante a madrugada de hoje e veio a óbito lá no plantão do Ips. Olha!